ao versículo 18, quem encontrou diga amém, Tiago 5, do 12 ao 18, acima de tudo porém meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim sim e o vosso não não, para não caíres em juízo, se alguém está entre vós sofrendo, faça oração, está alguém alegre, cante, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e esses façam a oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lheão perdoados, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai um pelos outros, para ser descurados, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses, não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Deus, eterno Deus e Pai, santa é a tua palavra, te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, revela-nos, Senhor, nós te pedimos que seja assim, para a honra e glória do teu nome, amém. Vem sentar, meus irmãos. O versículo que nós começamos a ler, ele nos diz assim, não jureis, nem pelo céu, você já fez votos ao Senhor Deus, você já prometeu algo a Deus e você não cumpriu? Muitas das vezes nós fazemos promessas que não podemos cumprir, meus irmãos, e nós sabemos que não podemos cumprir, mas mesmo assim, fazemos promessas que não podemos cumprir. A Bíblia diz assim, não jureis, nem pelo céu, nós juramos, isso é sempre no finalzinho do ano, para o ano que virá, e no início do ano, nós prometemos que vamos mudar a nossa vida de oração, que nós vamos viver uma vida de oração. Eu não orei como eu deveria orar no ano de 2015, mas no ano de 2016, eu vou ser um guerreiro de oração, eu vou ser uma guerreira de oração, e nós prometemos a Deus que vamos mudar a nossa vida de oração e não mudamos nada. Uma igreja não vive sem oração, a oração precisa ser uma prática da igreja. oração, a oração, ela não perde validade, ela não tem tempo determinado, a oração precisa ser feita em todo o tempo. Paulo disse assim, nós devemos orar a tempo e a fora de? A oração não tem um tempo que a gente tem que orar e um tempo que precisamos deixar de orar, e se nós chegamos a essa conclusão que precisamos orar mais, por que não sermos sinceros e dizer, precisamos orar de verdade? Porque quando chegamos a falar a esse ponto que precisamos orar mais, na verdade, nós não temos orado nada. E nós temos feito aquela oração que eu sempre falo aqui na igreja. na hora que se levanta, a gente sai correndo para o trabalho, e a gente faz aquela oração relâmpago, na hora do almoço, quando a gente vai e bota o prato diante da nossa frente, e a gente fala assim, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoado, amém. Ou quando nós vamos dormir, a gente vê tudo que tem que ver, ver filme, entra nos canais da Sky, ou de outra companhia de TV, e nós assistimos tudo que temos que ver, e depois a gente chega, vamos orar, Deus, em nome de Jesus, amém, e apaga. Isso não é oração, nós precisamos orar de fato e de verdade, mas a palavra de Deus diz, não jureis nem pelo céu, e quando fala em jurar pelo céu, é a promessa que nós fazemos ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso. Mas continuamos assim, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Muitas das vezes também nós nos comprometemos, nós falamos com outras pessoas e irmãos, que vamos entrar com ele juntos num projeto de oração. Ou nós falamos assim, não, irmão, eu vou orar por você, eu vou pedir a Deus por sua vida. Mas nós falamos só da boca para fora, e na verdade nós não cumprimos aquilo que prometemos. Não jureis pelo céu a Deus, nem na terra. Mas não diga para o seu irmão que você vai orar quando você não vai orar. Amém? E nós não cumprimos. Eu prometo orar por você. Eu prometo estar com você nessa causa. Eu prometo lutar com você em oração. E na verdade, aquilo não passa. Eu não vou falar o que eu ia falar. E nós não cumprimos o que não, ou melhor, aquilo que prometemos. Mas o versículo 12 ainda diz assim. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto antes, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não caírdes em juízo. Seja a nossa palavra sim, 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 ou não, não. A outra versão diz, para não caírdes em tentação. O versículo 12 ainda afirma, você tem que, em outras palavras, aquilo que você fala que vai fazer, você tem que fazer. Eu, como servo de Deus, você, como servo de Deus, como servo de Deus, você precisa cumprir. Se você prometeu a Deus viver uma vida de oração séria, você precisa buscar isso. Você precisa perseguir isso. O inimigo não vai querer que você ore, porque, sabe, se você for um crente de oração sério com Deus, ninguém vai segurar você. Você sabe muito bem que a oração faz a diferença. D.L. Mude disse, muito oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. Porque, se nós queremos ser uma igreja poderosa em Deus, precisamos de orar. Mas nós precisamos cumprir aquilo que prometemos a Deus. Nós precisamos cumprir aquilo que prometemos aos nossos irmãos, às pessoas que nós prometemos orar, que falamos que vamos interceder por ela e pedir a Deus pela vida dela. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Há muito tempo atrás, eu li um livro. Eu sei que o livro não é a Bíblia. Nós não podemos substituir a leitura de um livro pela Bíblia Sagrada. Mas, nesse livro, é um livro muito interessante, que é chamado A Arte da Intercessão. Quando eu li esse livro, há muito mais de 20 anos atrás, eu li o livro de que um certo membro de uma igreja, daquele pastor que escreveu o livro, tinha sofrido um acidente. E, quando ele sofreu aquele acidente, ele foi levado às pressas para o hospital, desacordado, ficou em coma durante muito tempo. E o pastor dele foi visitá-lo. A esposa desse homem estava lá, não queria sair do hospital. e ela estava orando, e ele falou assim, olha, eu estou encurtando a história para você entender. Você pode ir para casa, porque eu vou ficar aqui. Mas, pastor, não precisa o senhor ficar aqui. Não, eu quero ficar aqui, eu quero orar por ele. Eu quero interceder por ele aqui. E, segundo o escritor desse livro, ele fala que, quando ele estava ali no hospital, ele passou o dia e a noite no hospital, ele se ajoelhou e começou a orar. E pedia a Deus pela vida daquele homem que estava desenganado. Nesse mesmo tempo, depois o homem foi se recuperando, melhorando, até que ele ficou bom e voltou para casa. E quando ele chegou em casa, estava bom já, ele foi à igreja. E quando ele foi à igreja, ele foi dar o testemunho daquilo que Deus tinha feito na vida dele. E o pastor ficou muito impressionado, porque, quando aquele homem foi dar o testemunho, ele disse assim, irmãos, eu morri. E eu fui à glória. Eu fui para a glória. Cheguei nas mansões celestiais, vi o rio do Senhor. uma coisa linda. E eu falei, Senhor, que coisa maravilhosa, eu quero ficar aqui para sempre. Aí o Senhor falou para ele, você não pode ficar aqui. Você precisa voltar. Mas ele falou assim, mas Senhor, eu quero ficar aqui, eu não quero voltar. aí ele disse que abriu como se fosse uma cortina. E ele viu o corpo dele no hospital. E o pastor dele de joelho orando e pedindo a Deus para não permitir que ele partisse desse mundo. E a razão que o pastor orava era assim, Senhor, vamos dizer que o nome dele fosse João. Eu sei que o Senhor, se o João morrer, ele vai estar na sua presença, vai estar melhor do que aqui. Mas Senhor, não permita que o João morra. Porque ele é diácono na minha igreja. E ele não é o melhor diácono do mundo. Mas é o melhor diácono que eu tenho. Senhor, não permita que o João morra. Porque ele não é o melhor professor de escola dominical do mundo, mas ele é o melhor que eu tenho. Senhor, salva o João. Não deixa, não deixe, melhor dizendo, que ele parta desse mundo. Eu preciso do João. e aí esse irmão teve que voltar e entrar de novo naquele corpo que estava todo cheio de aparelhos. E ele estava dando aquele testemunho tão lindo. Eu sei que é uma experiência que conta num livro, que de repente não seja bem assim. Mas eu creio que existem pessoas sinceras e sérias que falam a verdade e eu creio que isso pode ser a verdade também porque o nosso Deus tem todo o poder. Amém? Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é Deus de milagre. Ele é Deus de maravilhas. Amém? Amém? O médico disse que meu pai não ia passar de hoje para amanhã e Deus colocou no meu coração que meu pai não ia morrer. Meu pai estava com infecção generalizada no hospital a ponto de morrer todo inchado fazendo hemodiálise com rim paralisado, com pulmão infeccionado, com infecção generalizada e quem tem infecção generalizada geralmente não se segura por muito tempo vivo. Mas eu olhei para o médico daquela vez e um colega meu que trabalhou comigo que já morreu também ele falou rapaz eu cheguei a me arrepiar quando você falou aquilo. Eu falei assim doutor meu pai não vai morrer. Tudo dizia que meu pai ia morrer mas o senhor colocou no meu coração que meu pai não ia morrer. Nós oramos oramos para terminar meu pai viveu mais 12 anos o rei Ezequias recebeu a sentença de morte estraga pelo profeta o profeta Isaías trouxe essa sentença de morte ele virou o rosto para a parede começou a orar e falar senhor eu fui fiel a ti eu servi a ti e a oração daquele homem chegou a ouvir de Deus e antes que Isaías saísse da casa dele o senhor diz para ele vai volta e diz a Ezequias que eu vou lhe conceder mais 15 anos de vida. Então eu tenho que crer no Deus que tem todo o poder e que faz as coisas mas Deus fez isso por acaso? Não! Ele é soberano para fazer o que ele quiser mas por causa da oração um decreto dele mesmo que só ele poderia mudar foi mudado por causa da oração Amém? Então a Bíblia diz seja o vosso sim sim o vosso não não o vosso sim sim o vosso não não aquilo que nós prometemos precisamos cumprir com relação a oração no versículo 13 nos diz assim está alguém entre vós sofrendo faça oração está alguém alegre cante louvores está alguém entre vós doente diz o versículo 14 chama os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele ungindo com óleo em nome do senhor no versículo 13 na verdade a palavra nos ordena a orar se você reparar está entre vós entre vós alguém sofrão vem a resposta faça oração oração é um mandamento a oração é um mandamento de Deus para os seus servos amém então a palavra nos ordena que devemos orar quando alguém está aflito nos momentos de dificuldades quando alguém está carente a bíblia nos manda orar 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 no versículo 13 diz está alguém entre vós sofrendo faça orações a outra versão diz assim está entre vós alguém aflito ore nós precisamos orar porque é uma ordenança do senhor para todos nós versículo 13 a bíblia nos ordena a orar para quem o senhor está falando isso para quem você está com a sua bíblia aberta por favor mesmo que a versão esteja diferente vamos ler juntos este versículo está repita parte A repita para quem o senhor está dizendo isso vira irmã de você está dizendo isso para você diga para mais alguém o senhor está dizendo isso para você ore 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 o versículo 14 diz que nós precisamos orar pelos enfermos está alguém entre vós doente e chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele ungindo com ódio em o nome do senhor aleluia em o nome do senhor em o nome do senhor não é por acaso que você vai orar não é de qualquer maneira que você vai orar mas nós vamos orar porque o senhor nos mandou orar nós vamos orar em nome do senhor quem garante o milagre não é você quem garante o milagre é o senhor que mandou você orar e eu quero lhe dizer mais ainda que você esteja passando por problemas dificuldades ainda que você esteja enfermo você precisa cumprir aquilo que o senhor tem mandado você fazer que é orar uma dor de cabeça não pode impedir que você ore por outra pessoa faça aquilo que o senhor tem ordenado você fazer que é orar pelos enfermos amém ore em nome do senhor mas pastor a bíblia aqui diz que é só os presbíteros da igreja quem são os presbíteros da igreja as vezes a gente não entende muito bem isso e graças a Deus pela nossa igreja que a nossa igreja é crer dessa maneira bispos pastores e presbíteros o pastor é um presbítero o bispo é um presbítero todos nós somos presbíteros da igreja o que difere são as funções que temos Pedro um dos doze apóstolos também era presbítero mas não é só os presbíteros que deveriam orar marca a sua bíblia aí onde você está e eu quero provar isso para você em Marcos capítulo seis versículo versículo Marcos 6 versículo 13 o senhor dá a instrução aos doze apóstolos e não dá para me ler aqui todas as instruções mas eu quero ler e diz assim e expediam muitos demônios e curavam numerosos enfermos ungindo-os com quem fez isso os apóstolos mas vamos para Marcos que é uma passagem muito conhecida Marcos 16 versículo 18 e pegarão em serpentes se alguma coisa coisa mortífera beberem não lhes fará mal e se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados para quem o senhor está dizendo isso para os discípulos havia naquele momento que Jesus falou cerca de 500 pessoas diz o livro de 1 Coríntios e não era só para os discípulos para os crentes então nós podemos orar pelos enfermos amém amém isso não é a função do pastor isso é a função de quem crê e lá no versículo de Marcos 16 diz assim estes sinais seguirão aos que creem você crê então exerça a oração ore pelo seu filho ore pelo seu esposo ore pela sua esposa ore pelo seu vizinho pelo seu colega de trabalho sua colega seu colega na escola na faculdade ore esse é o mandamento do senhor esteja em todo o tempo orando pelo necessitado amém em lucas 10 versículo 9 a escritura também diz assim cura enfermos que nela houver e anunciar a voz está próximo o reino de deus curar enfermos e dizer que é chegado o reino de deus essa é a mensagem que temos que pregar versículo 15 diz a oração da fé salvará o enfermo e o senhor levantará e se lhe houver cometido pecados lhe serão perdoados olha o que diz o texto a oração da fé a oração precisa ser feita com fé não é uma reza não é uma repetição é algo que nós fazemos porque cremos porque acreditamos é uma oração da fé e é uma oração com fé nós acreditamos naquilo que vamos fazer porque o senhor nos mandou fazer e porque ele nos mandou fazer nós confiamos e fazemos como diz aqui o verso a oração da fé a bíblia diz que a oração da fé diz o versículo 15 salvará o enfermo e o senhor o levantará e a bíblia diz mais e se houver cometido pecado lhe serão perdoados enfermos enfermos fisicamente falando enfermos e espiritualmente falando nós precisamos orar pelos enfermos materiais e espirituais amém a bíblia diz que a oração da fé salvará o doente e eu poderia dizer que a oração da fé vai restaurar o pecador vai transformar a vida do pecador como é importante irmãos nós levarmos a sério esse tema de oração o senhor sempre dizia assim ele sempre dizia depois que ele curava as pessoas dizia assim vá e não peques mais ele cura o enfermo no corpo e ele cura o enfermo na alma também no espírito também versículo 15 diz que a oração da fé levanta o doente levanta o doente e o versículo 16 fala assim confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serem curados muito pode por sua eficácia a súplica do justo orai um pelos outros o que nós entendemos disso entendemos que primeiro todos podem orar todos podem orar graças a Deus pelo MDA no MDA todos oram um pelos outros os discípulos os discípuladores estão orando constantemente porque aquele que é discipulador também é discípulo de alguém e ele está orando um pelo outro a Bíblia diz orai um um pelos outros um pelos outros não é função de uma pessoa de duas ou só de uma meia dúzia de pessoas mas é a função de toda a igreja estar orando um pelo outro por quê? porque a Bíblia diz assim orai um pelos outros muito pode por sua eficácia a súplica do justo quem é o justo aqui nesse texto? é o crente é o homem de Deus é a mulher de Deus é o servo de Deus amém nós podemos e devemos orar um pelos outros a oração feita por um justo muito pode ou seja tem muito poder a oração do justo é eficaz a oração do justo é poderosa a oração do justo faz com que Deus ofere milagres e maravilhas na vida do necessitado e na sua própria vida amém mas pastor isso é para o passado isso é para aqueles grandes homens de Deus que viveram no tempo da Bíblia nós estamos no outro tempo queridos nós temos a resposta aqui logo no versículo 17 Elias era um homem semelhante a nós repita comigo Elias era um homem semelhante a nós mais alto ele era igual a mim a você Elias era igual a você Elias era homem igual a você mas Elias era um crente de verdade tinha comunhão com Deus Elias teve medo você sabia irmãos Elias teve os mesmos sentimentos que nós temos Elias teve medo Elias teve muita coragem enfrentou o rei Acabe enfrentou os inimigos Elias tinha coragem mas Elias era medroso também Elias tinha o mesmo Senhor Elias chorava Elias sorria Elias tem problemas problemas na vida igual a gente tem Elias era um homem de Deus mas ele mesmo sendo um homem a Bíblia diz que ele orou e não choveu durante três anos e meio sobre a terra e o versículo de 18 diz que ele voltou ele orou novamente melhor dizendo e a chuva voltou a cair e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos por isso os versículos anteriores diz é muito poderosa a oração do justo quando nós oramos Deus opera amém amém meus irmãos mas é só isso pastor Deus responde a oração Deus não deixa você sem resposta quando um justo ora Deus responde se você orar você não vai ficar sem resposta Deus vai responder você amém amém se Deus respondeu a oração de Elias Deus vai responder a sua minha nossa oração agora como nós queremos respostas se nós não oramos como é que vamos ter respostas de Deus se nós não oramos desculpe eu vou dizer o que a minha mãe dizia meus filhos eu andava católico naquele tempo vocês não rezam não vocês deitam como um burro e levantam como cavalos fala pra mim e pro meu irmão vocês não vão rezar não no entendimento dela católico ela dizia dessa maneira muita oração muita oração pouca oração acabou irmãos se nós queremos ver Deus responder precisamos de orar oh eu quero a igreja abençoada eu quero ver pessoas se rendendo ao Senhor eu quero ver pessoas sendo salvas libertas transformadas se você não orar não vai acontecer nada eu tive um professor no seminário de arqueologia chamado Álvaro Trindade e ele disse que o coral da igreja dele estava cantando muito lá mas a coisa não estava indo muito bem ele sentia que não estava indo muito bem aí um belo dia ele chegou na igreja e falou assim irmãos quanto tempo vocês têm de ensaio aqui aí os irmãos falaram assim pastor nós temos duas horas de ensaio aí ele falou tudo bem então a partir de hoje vocês vão fazer uma coisa vocês vão ensaiar uma hora e vão orar uma hora e ele disse que a vida do coral mudou tudo mudou o coral começava a cantar e a unção descia sobre a igreja porque as coisas não podem ser feitas principalmente no nosso ministério de forma mecânica meus irmãos precisa haver oração se não houver oração não haverá frutos se não houver oração não teremos resultados satisfatórios que esperamos ou que queremos muita oração pouca oração mas se nós queremos ver Deus responder precisamos começar a orar que eu e você possamos mudar de atitude diante do Senhor nós não temos que falar só que vamos orar nós precisamos orar nós precisamos colocar em prática a nossa vida de oração como eu falei para você mude e disse muita oração muita oração pouca oração mude de atitude e seja disposto a orar persiga a oração eu lembro quando eu era um jovem na fé e jovem também na idade eu devia ter lá meus 17 18 anos e eu entrei no quarto para orar e eu estava muito mal porque eu estava orando e parece que não estava acontecendo nada e aquilo me chateou sabe eu tinha marcado com um grupo da igreja e nós orávamos naquela naquela hora certa exata aquele grupo todo se reunia para orar e era uma hora de oração e eu entrei no quarto para orar parecia que o céu era de bronze e que a oração não passava do teto irmãos eu estava ali naquele quarto e eu falei senhor eu não saio daqui enquanto eu não sentir que o senhor está comigo enquanto eu não sentir a sua presença na minha vida e o senhor me abençoar nesse momento que eu estou aqui gente eu nunca esqueço disso porque foi muito bonito eu chorei na presença de Deus pedindo a ele isso e quando eu estava orando pedindo a ele isso veio uma unção tão grande sobre a minha vida eu senti Deus presente na minha vida o que você quer dizer com isso pastor eu quero dizer para você para que você não se conformar quando você for e você não tiver sentindo nada e parecer que nada está acontecendo busque a Deus sabe de uma maneira forte intensa a bíblia diz buscar me eis e me achareis mas quando me buscar de todo o vosso coração você precisa buscar de todo o coração de interesse de coração você precisa buscar a Deus mesmo para valer senhor eu não saio daqui enquanto eu não sentia tua presença eu preciso sentir o teu poder na minha vida nós precisamos mudar essa atitude de sermos mecânicos na oração e de realmente buscarmos a Deus e encontrá-lo encontrar a sua presença encontrar o seu poder encontrar com ele de verdade amém amém vamos viver uma vida de oração vamos buscar a Deus de todo o nosso coração e se alguém que está aqui nessa noite por acaso não entendeu nada 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 do que eu falei você vai entender o que eu estou falando no dia que você abriu o seu coração e dê a sua vida para Jesus Cristo pastor eu sei eu tenho visto pessoas que tiveram encontro com Jesus foram transformados eles vivem uma vida completamente diferente isso pode acontecer com você também se você abrir o seu coração e deixar o salvador entrar você precisa de Jesus e quando você fizer uma oração e falar com ele confessando seus pecados através da oração você será salvo por ele acontecerá algo na sua vida que nunca aconteceu antes você será transformado e daí também você vai poder desfrutar de uma coisa que os crentes desfrutam que é a presença de Deus em suas vidas eu não sei se há alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como salvador mas eu quero que você entenda que Jesus quer entrar na sua vida quer salvar você e quer fazer de você uma nova criatura e quer não somente fazer de você uma nova criatura mas ele quer caminhar contigo andar contigo e fazer você uma pessoa liberta transformada pelo poder dele vamos ficar de pé e aí